Música Oi babes e sejam muito bem vindos para mais um vlog mas já está a terminar pessoal mas enfim, olha fora de dezembro também vamos ter muitos vídeos incríveis em 2020 por isso não se preocupem hoje eu venho tentar responder a 100 perguntas em 5 minutos, vamos lá ver se é possível o Vini já está atrás da câmera com 100 perguntas selecionadas que vocês acharam lá no Instagram e eu vou ter apenas 5 minutos para tentar responder a todas elas por isso acho que não me vou estender assim muito nas perguntas ou melhor, nas respostas eu vi a Francine e eu que ia fazer este vídeo e eu achei que era muito engraçado e eu sou uma pessoa que eu adoro um bom challenge ela no caso não conseguiu e eu pensei não, eu vou fazer, eu consegui estamos aqui fora, na natureza lamento a todas as pessoas que eu sei que ninguém dá até pena de mim porque eu estou aqui no calor, mas acreditem que eu dava tudo para estar aí no frio com vocês e estar do lado da minha família mas enfim, tenho que aproveitar o que eu tenho aqui e se vocês querem participar nestas coisas voltando aqui ao nosso tópico das perguntas têm que me seguir no Instagram para poderem participar e deixar as vossas perguntas para um próximo Q&A ou outro estilo de vídeo destes e outra coisa, eu hoje vou soltar um giveaway de Natal em que vocês vão poder escolher uma das prendas que eu partilhei com vocês no meu vídeo do Holiday Gift Guide e para isso vocês só têm que ir ao meu Instagram encontrar a foto oficial do giveaway seguir o meu perfil e deixar um comentário identificando duas amigas e dizendo a prenda que vocês querem ganhar dentro das prendas todas que eu vos mostrei no Holiday Gift Guide portanto, eu vou deixar tudo aqui em baixo na caixa da descrição para vocês poderem ver isso tudo o vosso Insta não precisa de ser público e podem participar as vezes que vocês quiserem e está aberto apenas para Portugal lamento, mas malta do Brasil, fiquem atentos ao meu Instagram também porque vai haver um giveaway só para vocês estamos prontos? estamos prontos muitas perguntas? bastantes foi difícil de escolher? um bocadinho então bora lá vai que eu estou pronta também melhor país que já visitaste? o meu, Estados Unidos melão ou melancia? melão já pensaste em viver numa autocaravana? já és daquelas pessoas que festejas aniversário ou nem sempre a que faz antes? festejas muito se pudesses voltavas a ter que idade? doito molhas a escova de dentes antes de pôr a pasta? não doce ou salgado? salgado o que mais te irrita? injustiça cidade favorita tirando Portugal? Nova York marca de ténis preferida? Nike andar sempre com o olho fechado ou dormir de olhos abertos? um olho fechado arrepentes de ter pintado o cabelo? não who's the sexiest famous man alive? Liam M.sworth, sei lá quando se diz ter um cão, qual vai ser o nome? King Dad dormir com ou sem meias? é-me igual enanás na pizza? não coisa mais estranha sobre ti que quase ninguém sabe? eras trábica em que programa editas os teus vídeos? Final Cut Pro tens quantos anos? 24 maior dificuldade de viver noutro país? saudades com que idade pensas ter filhos? 32 realizada? sim pessoa que mais confias? sim qual o teu maior sonho? sem mãe café com ou sem açúcar? sem já pensaste em fazer um podcast? já como foi mudar para a vida adulta? natural, estranho, inesperado, desorganizado qual a tua girl crush? Kim Kardashian um hábito estranho no vini? não consegui dormir com os pés presos sobremesa que menos gostas? baba de camelo escolhe uma das tuas tatuagens? a primeira este clube? benfica maquilhagem ou roupa? maquilhagem colete com canais pequenos, sim ou não? a big yes diz-nos 3 coisas que íamos comer assim de repente? mcdonalds, churrasco, pão de queijo séries ou filmes? séries próximo brioche ou folhado? folhado quando voltas à casa dos teus tios na América? próximo natal qual a viagem de avião mais longa que já fizeste? para aqui 10 horas país preferido? Portugal momento mais feliz de 2019? teres chegado a Portugal a ter abraçado a minha mãe és sensível? muito, mais do que vocês acham quantos namorados nos últimos 10 anos? 4 pior medo? morrer café frio ou quente? gosto dos dois descreve a tua relação com o vinho em uma palavra companheirismo tinhas quantos anos quando começaste no youtube? 19 tens projetos novos? sim carro de sonho? não tenho sem maquilhagem nenhuma durante um ano ou sem mcdonalds para sempre? sem maquilhagem já tiraste algum dentre do siso? todos pão de queijo ou queijo coalho? queijo coalho quantos filhos queres ter? dois casar em portugal ou no brasil? se possível nos dois caldas ou são martim? são martim a marca com que mais gostaste de trabalhar? sei lá tem muitas mas assim sei lá clínico e 3M tens alguma alcunha para a tua irmã? sim sim starbucks mais pedido? um latte frio com leite amendoa estás a pensar em aumentar a tua equipa de trabalho? estou se for surpresa sem explicação o que os teus amigos iam pensar? que eu tinha dado a porrada com alguém porque alguém se tinha metido com uma ria uma cena assim qual a probabilidade que mudaste para os states durante um tempo? nenhuma que é focar em portugal uma palavra que descreve este ano para ti? resiliência cão ou gato? cão uma fobia? fruta foto do teu wallpaper? eu e as minhas amigas número da sorte? 6 um desejo para 2020? saúde para toda a minha família andar descalço ou calçada pela casa? descalço sempre só podes escolher um pai, mãe ou irmã? minha mãe um animal que não suportes? abelhas o teu livro foi um sucesso ou fracasso? grande sucesso há quanto tempo trabalhas com o youtube? 5 anos bebida alcoólica favorita? gregas voltavas ir para o brasil depois de saberes da ansiedade que passaste? quanto tempo demoras a fazer uma full make up à pressa? 15 minutos palavras ou expressões brasileiras que mais usas? nossa pelo amor de deus é só qual a coisa que mais queres fazer mas que não tens coragem? uma lipospiração dormes com a porta do quarto aberta ou fechada? é diferente porque é que o teu último relacionamento acabou? éramos muito diferentes nacionalidade? portuguesa e americana quando adotas um dog? em 2020 qual foi a tua melhor nota na faculdade? acho que foi um 18 uma hora sem falar ou uma hora sem parar de falar? uma hora sem parar de falar o que preferes fazer numa sexta à noite? beber café com os meus amigos chocolate favorito? peanut butter cups viajar sozinha ou não viajar? viajar sozinha nome completo? catarina, sofia, sanos, felipe noite ou dia? noite funk ou sertanejo? sertanejo série favorita? sons of anarchy qual a primeira palavra que te vem a cabeça agora? lol que cor nunca pintarias o teu cabelo? vermelho diferença de horário? menos de 3 horas defino que tem 3 palavras? sensível, chata, resmungona melhor rimel do mundo? vermelho não sei se a tu fez a tua relação com o vinho sempre foi boa? não sabes falar que línguas? português e inglês voar ou respirar debaixo d'água? voar se tivesses um filho que o nome seria? penelope ou cai carnaval ou helloween? carnaval acabou e passou tipo 5 ou 6 segundos mas consegui praticamente a Francine falhou por 1 minuto não, foi muito perto foi muito perto foi muito perto eu disse que eu ia conseguir fazer o challenge entretanto o meu sogro já apareceu aqui no meu canto do meu olho que eu engordei para continuar a continuar a dar desculpa ao teu pai tocaram a campainha também tocaram a campainha toda uma cena os pássaros estão a tocar acabou vocês vocês estamos só terminando aqui malta é muita gente numa só casa e isto está difícil para todos mas o vídeo de hoje foi este passem lá no instagram se querem participar no giveaway malta isto agora vai ser sempre assim porque agora chegaram os meus chogos se é uma alegria é uma festa é natal e desejo um feliz natal a todos vocês caso não nos vejam não, vocês veem ao canal da dia 24 eu sei que vocês veem mas pronto se vocês ficarem sem internet por algum infortunio um feliz natal já para vocês e nós vermos sabem quando? sabem quando? quando é que é? quero ouvir todos juntos? amanhã amanhã subscrevam e deixem like bye ai vão ver o vídeo de ontem se não ouviram está de morrer a rir não está amor? um grande beijo tchau tchau